Salve galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca de urismo em Berborema, São Paulo Vou começar mais um grande vídeo com vocês aí, com o Danilo e o Vinicius aqui de Bauru, São Paulo Cidade vizinha nossa aqui, que fica a cerca de 80km de Berborema, São Paulo E nesse vídeo galera, eu vou explicar um pouco pra vocês como são os pontos que a gente pesca No decorrer do vídeo aí vai passar a gente pescando um pouco Depois dessa pescaria a gente vai ver uma pescaria aí com o Sr. Vicente aí de Agudos Que é uma cidade vizinha aí de Bauru também, que veio pescar comigo aí no dia anterior E eu vou dizer um pouco mais pra vocês sobre os pontos de pesca de gurbina, beleza? Grande abraço a todos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação Beleza? Roda a vinheta! É isso aí galera, começando mais um grande vídeo aí com a galera de Bauru, o Danilo e o Vinicius Achamos um cardomim aqui ó, pegando peixe a uma varadinha hein Uma varadinha dá uns 2, 3 metros aí da superfície A gente tá pescando num ponto aí que dá uns 12 metros Ó galera, explica pra turma em quantos pontos né, bateu até achar isso aqui Uns 8, 9 pontos? Galera, bati uns 8, 9 pontos, tô com a mão aqui parecendo o Hulk de tão grosso que tá meu braço E graças a Deus aí achamos um pontinho ó, agora a turma tá fazendo alegria Danilão pegando a mistura aí pra família Por enquanto, por enquanto o Vinicius é o líder hein, ele achou o peixe no primeiro ponto Ou você tem alguma coisa contra falar aí Danilão? Não tem nada Mas até de tarde tem chão ainda né Aí galera ó, vamos soltar a isca agora Uma varadinha, em torno aí de 2 a 3 metros Aí ó, é só filé que voa hein Mais uma pra embornar? Mais uma Aí galera Aí galera, chegando um barcavela aqui, pescando perto de nós agora Ó Ó galera, barcavela chegando Aí pai, aí ó O cara comprou o guarda-sol seu, ele pisou em cima e falou que a culpa é nossa Ó, barcavela Ó, barcavela As caravelas de Portugal chegando aqui em Barborema hein galera Isso aí galera, pega o guarda-sol Isso aí galera, pescaria prosseguindo Aqui que a gente faz com o peixinho na hora que cata ó 15 quilinhos já no gelo A gente vai por 15 quilos em cada caixa aqui hoje ó Se Deus quiser vai pegar mais 15 aqui ó É a cotinha, 10 quilos por pessoa E tá saindo ainda Só pega quem vem Só pega quem vem hein É só filé que voa Bom galera, eu vou levantar uma questão aqui No qual muitos de vocês aí tem perguntado pra mim Tem mandado eu gravar vídeo aí Específico Eu ainda não gravei um vídeo específico Mas eu vou dar uma explicação Em torno da pescaria com meus grandes amigos aí de Bauru Muita gente me pergunta Ô Jonathan, como que você acha os pontos? Você acha fácil? Ó, essa pescaria aí A gente sofreu um pouco Eu tive que erguer e abaixar a coita aí Mais de 10, 15 vezes O que acontece? Nós guis de pesca E outras pessoas também que pescam direto Como os pescadores profissionais Nós temos muitos pontos Então a gente vai batendo Vai batendo Até achar onde o peixe tá comendo Nem sempre que a turma vem pescar com a gente A gente consegue achar o peixe logo de cara Às vezes a gente demora um pouco pra achar Mas na grande maioria das vezes aí A gente consegue achar o cardume E a gente consegue realizar uma grande pescaria Pode ser que uma vez ou outra aí A pessoa vem a pescar E o peixe não tá ativo Teve uma mudança brusca de temperatura O peixe deixou de comer Mas no do mais aí Graças a Deus sempre a gente tem pego Uns carduminhos gostosos Tem conseguido fazer uma pescaria bacana Então eu quero esclarecer pra vocês aí Que estão assistindo esse vídeo Que nem sempre que vocês vão chegar aqui A gente já vai achar o peixe de cara Às vezes demora um pouco Às vezes eu vou ter que bater mais pontos Até achar onde o peixe tá comendo Às vezes no mesmo ponto que eu terminei a pescaria Na parte da tarde eu volto no outro dia O peixe já não tá mais lá comendo Então tem vários aspectos aí Que acontecem na nossa pescaria Que muitos de vocês não veem Porque só assistem o vídeo Mas acontece tudo isso na pescaria Vou começar outra pescaria agora Bom galera Essa pescaria aí é a que o Sr. Vicente E o Jura de Agudos Uma cidade vizinha aí de Bauru Foi coincidência aí eu ter pescado Um dia após o outro aí Com eles aí Eles não se conhecem São pescarias diferentes Mas eu fiz questão de colocar junto Por quê? Porque em um dia Eu demorei pra achar o peixe Não achava Não achava Demorei Aí eu fui no outro dia No mesmo ponto que eu tinha pescado E eu acertei Então o que acontece Tem dias que dá certo E tem dias que não dá certo Infelizmente não tem como explicar isso aí Isso aí Tudo varia aí De acordo com a pressão atmosférica A pressão da água E muitos de vocês Acham que a lua também Influenciam Na minha opinião Aqui a gente pega Tanto em lua boa Como lua regular Lua cheia A gente pega peixe Em qualquer tipo de lua Mas no meu ponto de vista Os peixes eles tem os comedouros Então os comedouros O que que são? São as galhadas Que tem Embaixo Cada ponto que a gente para É uma galhada escondida Nem sempre a gente vai parar Em galhada Que a gente vai amarrar o barco Tem muitas galhadas Que a gente Nós achamos pelo sonar E quando o rio está baixo Também a gente marca Aquele ponto de galhada Aí o rio sobe A galhada some Então esses são os comedouros Do peixe Então nesses comedouros Que são as galhadas Fica camarão Fica lambari Fica as picuíras Que são como se fossem os lambari Fica as ostras Tudo isso serve de alimentação Para o peixe Então o peixe fica lá comendo E a gente para no ponto E consegue a captura deles Consequentemente Quanto acaba essa comida Desses lugares Aí dos comedouros O peixe vai se movimentando Consequentemente Consequentemente A gente não consegue achar o peixe E a gente tem que buscar Outro ponto Que o peixe está comendo Então é dessa forma Que pelo menos eu Aqui como guia de peça Que eu trabalho Eu vou bater nos pontos Até achar um ponto certo Que o peixe está comendo E nós conseguimos fazer Uma grande pescaria Essa pescaria Como eu disse para vocês Fiz com o Jura E o Sr. Vicente De agudos A gente fez uma pescaria Muito boa Graças a Deus Espero que vocês tenham curtido Essa explicação Se algum de vocês Tiverem alguma dúvida Específica Me mandem nos comentários Que eu irei fazer Um vídeo específico Para a dúvida Que vocês têm Tá bom? Que eu puder ajudar Estou à disposição Grande abraço a todos Mais uma vez Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho De notificação Isso é muito importante Para que eu continue Produzindo o meu conteúdo O canal continue crescendo E a gente continue Trocando experiências Meus amigos Grande abraço a todos Mais uma vez E lembrando Nos comentários Se vocês tiverem Alguma dúvida É só mandar para mim Que estarei respondendo Para vocês Valeu? Olha o tamanho das naves Tem um pouco aqui Pegou mais uma? Mais uma Não dá nem tempo De filmar Tem mais aqui No balde Já tem 22 quilos Olha essa peixada No giro Aqui no balde E aí Sr. Vicente Você está gostando? Ó Excelente pescaria Tá show Júria Melhor que isso É só trabalhar Olha o Júria ali Olha a preocupação Do Júria É bem melhor Cadeirinha de área Cadeirinha de área Está sossegadinho Bem melhor De trabalhar, né? Trabalhar não é bom não Mais ela tá facebook Olha o outro É É É Transcrição e Legendas por Query